Constrangimentos do cotidiano, você vai se identificar com várias dessas coisas aqui. Vinhetinha! Muito bem! Pedro Certeza, os VSR, Alassi, Borges, vamos começar? Eu fico mal, eu não gosto de constrangimento, cara. Você vai se lembrar de algumas situações que você já viveu. Pelo menos esse no RX, você não vai ver o constrangimento. Você vai só imaginar o constrangimento da sua cabeça. É ver, vê-lo e eu passo mal. Fico mal. A gente estava vendo um vídeo antes aqui. Eu não consigo ver, pô. Com certeza você não conseguiu ver 10 segundos do constrangimento. A gente está gravando isso aqui num dia que saiu um vídeo do Ed Mota demitindo um músico no palco. Um show rolando. Um show rolando. Esse é o seu último show. Eu vi 5 segundos e joguei meu celular na parede porque eu não consigo ver nada, pô. Ai, meu Deus do céu. Vamos começar? O Pseudo te manda vários desses, né? Eu odeio, pô. Eu odeio. Calma, o Pseudo é... Pô, eu quase bloqueei ele, pô. Da psicopata do constrangimento. Ele só me manda isso. Vamos começar, Pseudo? Primeiro, atenção. Apresentar trabalho. Eu não sei se é porque, no nosso caso, somos pessoas que se comunicam melhor, né? Isso nunca foi um problema. Ah, isso pra mim hoje não seria problema na escola era. Nunca foi. Nem na escola. Era tímido. Pra mim, nem zero problema. Pra mim, zero. Eu sempre fui o cara que o grupo... Às vezes, como eu era um pouco vagabundo, acontecia muito do grupo fazer o trabalho inteiro e eu só apresentar. Entendi. Acontecia muito isso. É, eu já falava no show. É, aconteceu muito disso. Eu já chamava pra mim essa... Eu também. Ninguém quer apresentar? Apresenta. Eu me formei na PUC, comunicação, já falei aqui, sem abrir o PowerPoint. Eu nunca abri o PowerPoint na minha vida inteira. Nunca fiz nenhum apresento. Não sei fazer. Mas chegava lá e... Mas eu era o cara, assim, galera, vocês fazem aí, eu apresento o que vocês quiserem. Então, só que aqui, vocês vão dar o voto sob a ótica de três caras que não têm vergonha nenhuma. E aí, isso aí vai acabar ficando com nota abaixo. É, mas eu acho que... Porque pra quem é tímido e envergonhado, isso é um inferno. O cara nem dorme na noite anterior. O bagulho é assustador mesmo. Mas eu acho que tem que ser sobre a gente mesmo. Tem uns programas que eu entendo que a gente tem que olhar o mundo mais ou menos. Esse aqui eu acho que tem que ser sobre a gente. Tem que ser muito. Esse eu acho que em específico tem que ser sobre a gente. Eu acho que não é uma grande coisa. Sim, é mais normal você ver pessoas que já é do que pessoas que passam mal. Ah, não. Eu acho que tem mais gente que sente problema em falar em público do que o contrário. Também acho. Concordo. Eu acho. É, também acho. Com certeza. Pô, gente. Com certeza. Zero dúvidas. Eu acho que... Esmagadores de vez é o medo de errar, o medo de julgamento. É o medo de ser julgado. Eu acho que tem mais gente. Eu também acho. Eu também acho. Mas pra nós é baixo, pô. Eu acho que é três. Três. Vou começar com três ou quatro. Três, tá bom. Três. Próximo. Caí. Isso aí pra mim é pra segurar pra dez. Isso aí é muito segurar pra dez. Segura pra dez, pô. E o pior é quando você cai em público e perto de você está aquela pessoa do riso frouxo. Então, por exemplo, eu vou dar a minha experiência. Eu sou casado com a Paola há 21 anos. E a Paola é o tipo da pessoa que primeiro ela ri, passa mal, depois ela vai te ajudar. E isso, assim, pode ser com a filha dela, tá? Enquanto eu tô lá correndo, vem cá, filha. A Paola tá se mijando de rir. Ela não pode ver alguém cair. Tem muita gente assim. Aí tu cai e tem uma pessoa... Cara, não tem coisa pior no mundo. O cair em público é tão bizarro que às vezes você não precisa nem cair. Só trupicar. Tu já olha pro lado e fala assim, ai, que merda, nunca mais eu passo nessa rua. E ela é do tipo da pessoa que ela ainda tenta segurar assim. Aí ela olha pra mim, eu olho pra ela tentando ficar sério. Não ri, não ri. É uma tragédia, cara. Uma tragédia. Não, recentemente a gente foi pro... A gente foi... A gente tava saindo do parque da Universal. E aí o meu filho tava saindo. Eu, Arthur, Malu, Fabiana e a Isabela, minha sobrinha. Aí o Arthur fica com aquela mania de querer ficar andando no meio. Ele entrou no meio e, João, pisou no meu pé. Eu tomei um... Me desequilibrei de uma forma, mas eu consegui e não caí. Porque eu fui fazendo assim. Eu sou uma catada de cavalo. Quando eu olhei pra trás, estão uns quatro rindo da minha cara. Mas no alto, assim, na frente do parque inteiro, saindo, na frente do parque. E eles quatro rindo, eu falei, porra, eu quase caí. Eu ia me estabacar mesmo. Às vezes você tentar ficar em pé é pior até. É igual o Carlos Alberto tomou a caneta no Arrascaeta, que ele tenta atirar, ele trupica. É pior, se ele cair de bunda no chão... É, exatamente. É uma desgraça, Caí. É muito pior. É, segura pra 10. Mas eu acho que vai vir coisa pior. E um cara de 1,87m, imagina, caiu, cara grande, desse tamanho, caiu, tomou uns tabaco. É, dos constrangimentos possíveis, esse eu acho que é pelo menos 9. Mas eu acho que não segura pra 10. Ah, eu acho que brinca pra 10. Ah, eu acho. Se tiver, com todo respeito, se tiver um bagulho mais exagerado, se cagar nas calças. Pô, isso aí deve ser pior. É, exatamente. Mas, porra... Ah, mano... Não te pega, assim, tomar o tombo, vai... Cara... É assustador. Tu tomar o tombo no Mendeshop, assim, todo mundo... Mas eu acho que me pega mais constrangimento falado, pô. É? Tipo assim, gafe. Isso me mal. Imagina, você tá... César a prazer alimentação com a bandeja na mão, acabou de pegar teu lanche... Pô, mas eu prefiro isso do que chegar pra alguém e falar assim, nasce quando? Isso aí, aí eu jogo num prédio. Calma que vai chegar lá, vai chegar lá. Entendeu? E esse pra mim... Esse... Porra, não tem nada pior, meu. Porra, esse é... Próximo. Nossa senhora, esse dá dor física. Eu vou ver se eu conto a história, tem uma história boa sobre isso aí. Cena mais 18 no filme. Por exemplo, você tá com sua família, você tá com seus pais, sua avó, e aparece uma cena... Pau quebrado. Putaria. E tu sabe que a pessoa que tá do teu lado tá te olhando de rabo de olho, pra ver qual que é a tua reação. E tu tem que ficar aqui, ó. É passivo, nada acontecendo, mano. Nada acontecendo. É ruim. Isso é arte, rapaz. Isso é arte. É ruim. É ruim. É ruim assim mesmo. É ruim. É zoado mesmo. É zoado. Pô, mas assim, eu acho que do lado dos pais é o pior... Ou família, de forma geral, é o pior. Não sei o que é amigo, meio que foda. Do lado dos após é pior. É. É. Família. Mas cair é bem pior, gente. Cair na rua é bem pior do que isso aí. Eu fico mais contraditido com cena. Para, mano. Cair na rua é impossível. É, muito pior. Cair na rua virou conteúdo. Você abre no YouTube e tem canais de... Vídeo cacetado. Que é só de cair. Vídeo cacetado. Não, não. Não, e são desconhecidos, né? É. Ali você tá com a tua mãe, tua avó, vendo... Pô, mas gente... Eu vi uma série agora chamada Disclaimer, da Apple, nossa concorrente, inclusive. Irmão, tem um episódio que é uma das maiores... Puta... E você tava vendo com a família? Não. Não, né? Eu tava vendo com a Copas. Mas você imaginou... Só que eu falei, eu tava vendo com a minha mulher, foda-se. Eu falei assim, cara, se tivesse qualquer outra pessoa aqui, eu ia desligar a televisão. Tua sogra? Imagina. Não, cara, desesperador. Pô, mas eu acho que essa cena... Peraí, mas aí não. A série, essa cena... Essa suruba mostra... É porque é muito. Mas é isolado ou é a tônica da série? É um episódio que é só isso. Ah, tá. É desesperador. Mas assim, 50 minutos de uma tensão sexual. Peraí, puta... Mas eu tenho a sensação de que essas cenas estão sempre a um... Alguma pessoa abriu e falou... Que parada, hein, rapaziada? E aí todo mundo tá risando. Não, mas com pai e mãe é diferente. Mas se tu já tiver um pai que é meio porra louca... É, porra louca. Já fala assim... Caralho doideira, hein? É isso aqui que precisa pra esse constrangimento acabar. A partir do momento que você cair na rua, não tem isso, irmão. Não tem como remediar. Verdade. É, então... Eu tenho minhas dúvidas. Peraí, eu fico desesperado. Porque eu tenho minhas dúvidas que às vezes, realmente, você cair na rua, tá sendo zoado por algo. Se tu tiver com a tua turma, tá ferrado. Mas se tu tiver caindo na rua sozinho, tu levanta, sai andando lá e tem que estar rindo na tua cara. Agora, o constrangimento com o teu... Com a tua família junto... Fica marcado na história, pô. Eu acho que foi um constrangimento, tipo assim, tipo antigamente, que tinha Emanuele no espaço, a partir da meia noite, que você fica trocando de canal, vai pra lá, vai pra cá, aí alguém te pega vendo. É uma coisa. Tu tá num filme, assim, no meio da galera... Claro, mas às vezes você tá vendo um filme que você acha que é de assassinato. E de repente... Irmão, e a mulher tá de quatro lá, e você tá falando, que isso, meu Jesus Cristo? Pode ser. E teus filhos na sala? É, VSR? Pô, isso aí deve ser terebroso. Não, é porque quando eu... Ah, vocês estão vendo o oposto, né? Eu tô falando sobre os pais, vocês sendo pais mesmo. Eu e Fabiana, quando a gente tá vendo alguma coisa, que a gente vê a vã possibilidade de ficar, já dá um pausa. É, a gente já dá um pausa. Mas vai dar um pausa se tiver vendo junto. Hã? Se tiver vendo junto. Não, pô, mas é difícil. É, você já vai imaginar que... É difícil. Eu vou sentar pra ver um filme que tem uma possibilidade. Gente, essa série que eu tô falando, começa a série e tu acha que soubeu um assassinato. Entendi, entendi. Tem 50 minutos de sacanagem! É. Não, eu quando quero ver algumas séries um pouco mais com a Paola, eu falo com a Carolina, a gente vai ver série de adulto ficar no quarto. Ou a gente vai pro quarto e... É o susto, né? Ou a gente espera lá dormir. É o susto. Ou a gente espera lá dormir. Não, então, olha lá. O seu filho é mais velho já. É, tem 20. Exatamente. Pô, você pode estar vendo um filme com ele. É. E aí, meu irmão... Não, mas aí depende... Por exemplo, se eu tiver... A gente vai vendo um filme com o meu filho, minha mulher, a nora... Minha nora, e aconteceu uma parada dessa, a gente vai zoar, pô. É, pô. É, pô. É, pô. Vai zoar de... Pô, gente, tem muito... Tem muito da idade do pai. Pô, a minha diferença de idade pro Gustavo não é todo mundo. Tá certo, certo. É novo, né? Prefiro 20 vezes passar por esse constrangimento aí que você falou do que cai na rua. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Meu amigo, cai na rua. Eu troco caminho de casa, pô. Eu troco caminho de casa. Não tem como, gente. Tipo quando você tá indo pro lugar... Vocês tão minimizando, caralho. Vocês tão minimizando... Vocês tão minimizando a das maiores vergonhas que o senhor não pode passar, gente. É caralho. Que isso? Caralho, mas é que aqui não é vergonha, é constrangimento. Então, é. Não, não, não. Mas é que é diferente. Esse constrangimento é tão bom que tem gente ganhando a vida com um canal de... Tudo bem, beleza, mas ali quando a gente tá falando de constrangimento, a gente tá falando de você se sentir constrangido. Com certeza, Caí, pô. Se eu, eu não, se eu tô com a minha turma lá, escola, eu caio, beleza, tu vai ser sacaneado com o ar da vida. Mas se tu tá sozinho lá, o constrangimento é menor porque os caras não te conhecem e seguiu. Mas vai tá todo mundo te olhando, irmão. Tá todo mundo. E aí tu olha pro Apaola da vida e vai tá... Isso que vocês falaram de conseguir falar por rir com a família, eu consigo fazer isso me caindo, entendeu? Se eu cair e tá uma cadeira, eu falo... É, rapaziada, nem morre, morre. Vocês querem segurar pro 10, é isso? Não, não, não. Mais 8, não, né? Eu acho que é... É que eu acho que o constrangimento do Serra mais 18 é mais do que o do... Eu tenho 9, vocês pensaram. Pra mim poderia ser um 8 ou 9 aí, filho. É, pode ser 8, mas eu não seguraria. A partir de agora eu não seguraria. Então tá bom, bota o caído no 9. Tá bom. Então não segura ninguém. Não vai subir ninguém. Não vai segurar ninguém. Próximo. Comida do dente. E você não percebe. Mas você não sabe. Você não vive esse constrangimento. Você vive depois. Eu nunca avisei pra alguém que não fosse a minha mulher. Eu já. Ou o filho. Eu nunca avisei. Ó, tem um feijão no dente aí. Eu aviso o namorado. Nunca fiz. Não, se for... Eu não consigo, pô. Não, mulher eu acho mais fácil, né? Uma pessoa que você tem muita intimidade... Isso. É mais fácil. Você está fazendo o negócio aqui. A gente está gravando aqui. Aí o Jorge ri. Tem um negócio que eu falei. Qual é, Jorge? Tem um negócio aqui. Aí pode ser. Corra. Tranquilo, pô. Porque é um toque profissional nesse caso, né? Não, mas a gente está na rua... Porque eu posso aparecer ao vivo com feijão no dente. Aí você fala, foi, mano. Mas a gente está na rua... Você trabalha na mesma coisa que eu. Você sabe como isso é. Mas a gente está na rua, é... Voltando ao almoço. Você não vai fazer nada. Você vai só, sei lá, estudar pra um jogo. Falei, qual é, Jorge? Tá na taça de aqui. Tu consegue? Falei, pô. Alertou, entendeu? Tem gente também que... Não, pô, valeu. Deu um toque legal. Eu acho que é diferente, por exemplo. Constrangimento de... Pô, avisar que a pessoa está com mau hálito. Ah, esse é muito... Ah, esse aí é até aí. Fimbo de terror. Esse aí, o... Comida no dente é bem mais de boa. Bem mais de boa. Bem mais de boa. Uma coisa de cada vez diz o pseudo. Vamos chegar lá. Não, então, mas esse é o ponto. Pra gente balizar, né? Sem cinco... Não, eu acho... Tranquilar. Eu acho tranquilo também. Diante do que está aí, acho tranquilo. Apresentar trabalho era pior? Eu? É, porque pra gente... É, porque pra gente é melhor. É, tem que falar pra gente. É, eu acho que a comida no dente é pior. Eu acho que a comida no dente é pior também. Ah, eu acho mais tranquilo. Eu acho pior. É? Gente, pra mim é nada, pô. Dois, então? Todo mundo no corpo. Pra mim é um? Queremos um quatro, pelo menos? É... Sempre com muito cuidado nessa frase, né? Um quatro? Não, eu estou muito cuidadoso. Não, deixa lá três aí. Vocês acham melhor, né? Deixa lá, deixa de troca. Vai ter constrangimento pra caceta pra gente se resolver. Próximo. Conhecer os sogros. Cara, é... Mas é curioso, mas a primeira vez... Eu acho que é mais tenso do que constrangedor. É, é, é. É, 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 eu acho... É, é, eu acho que não é constrangedor. Eu acho que depende. É. Depende do sogro e da sogra. É. É. E depende de você também, né? Depende de você. Se você é um cara mais soltão, mais de boa... Vai ficar legal. Se você for um cara, né? Mas eu acho que... Mas aí, de novo, é a gente, né? Não é... É. Porque a gente tá balizando também com a gente e aprendendo o trabalho. Foi muito tranquilo. O meu também foi muito tranquilo. Mas eu acho que é assim o que o Vitor Sérgio falou. É tenso, né? É tenso. Não é constrangido. Você não vai chegar lá e se... Bom, CNTP, né? Você não vai chegar lá e ser constrangido pelos seus sogros. Tá ligado? Você só vai ser muito tenso de querer agarrar, de querer ser uma pessoa legal. A não ser que seu sogro seja um tiozão muito malo, né? Com as piadinhas sem graça pra te constranger. Mas... É, eu acho que... Eu acho que é... Então, é. Eu acho que é o que o Wallace falou. É mais tenso do que constrangido. Um ou dois? Dois, dois. Dois. Dois? Tá bom. Próximo. Correr e perder o ônibus. Isso é muito bom, mano. Caralho, tu se sente um jumento, um burro, velho. E tu sai xingando o motorista. Filho da puta, podia ter esperado, velho. Pra piorar, pra piorar. Bota a cabisbaixa pro ponto, assim. Em geral, no ponto, vendo que você correu, sabe? Tem coisa que ele tinha trigo. O cara não esperou, não? Eu juro pra vocês que já aconteceu mais de uma vez de eu correr. O cara diminuiu a velocidade. Ele não parou, ônibus, mas ele diminuiu, dando a entender de que ele vai frear pra eu... E aí, quando eu chego perto da porta, ele acelerar de novo. Isso é Rio de Janeiro de Mar, velho. Cara, onde você acha que foi isso de novo Rio de Janeiro? Cara, isso é muito bom. Só pra constar, pra ficar pior, isso aí só tem uma coisa. É você, na corrida, cair. Aí é loucura. Aí é loucura. Aí imagina. Então, o seu deus tá acabando. Não, mas se cair, é melhor o ônibus ir embora. É melhor o ônibus ir embora. Se tu tiver que entrar naquele ônibus ainda, tu vai ficar fodido. Cara, agora eu vou procurar aqui, porque eu lembro que eu vi uma vez uma reportagem de um índice alto de infarto e em corrida pra pegar ônibus, né? Com certeza. Tô vendo qual é o percentual disso. Isso aí não é piada, é verdade. Muitos idosos... O que é isso, cara? Verdade. Isso aí é quase uma... Não vou dizer que é, não sei se é epidemia ou nome, mas é uma coisa que acontece demais. O cara, o idoso... Inclusive, já teve campanha de falar pro idoso não correr até o ônibus. Que o idoso, normalmente é uma condição de saúde mais frágil, seja por razões de doença ou pela idade. Aí o cara passa... Aí o ônibus para. Aí o idoso, acho que na preocupação do ônibus ir embora ou não, começa a correr, entra no ônibus e morre dentro do ônibus. É um número gigantesco. É um número de loucura, né? Tipo assim... Top 5 piores mortes do Brasil no mundo. Muita derrota, né? É muita derrota. Chegaram o seu... Quando foi? A 4.57 tava saindo. Sabe como é que é a munição? Mas isso acontece demais. Não, e é foda, porque às vezes você corre... O que eu já fiz pra tentar pegar o 260 em alguns lugares... 260. Devolveram o 363. Agora o Braça 15 em Valkyrie. Exatamente. Porque era muito cheio, mano. O 260 era muito cheio. Quando tu via um vazio... Tipo assim, era... Tu tinha que correr que nem um desesperado pra pegar. Fantástico. Gosto. Esse é muito bom. Esse eu gosto. 6. 6. 5. 6. 6. 6, tá bom. Pô, muito bom. É porque é difícil esse. Porque assim, nós, pelo que eu vejo assim, somos pessoas que não nos constrangemos muito fácil. A gente mete a cara toda hora. Então eu acho que a nossa régua é muito diferente do resto, né? Tu vê. E olhar no ponto, o nego segurando pra não rir da tua cara. E a pior coisa é uma coroa querer te ajudar. É. A senhorinha no ponto, poxa, coitado. Não, tu chega no ponto e a senhora fala, eles são demais mesmo. Eu tô aqui há três horas. Pior coisa do mundo, velho. Aí meu outro fala assim, não, fica tranquilo que esse aqui passa toda hora. Eu faço o próximo daqui a 15 minutos lotado. Muito bom, velho. Próximo. Meu pai do céu. Crise de riso no momento errado. Nossa. Pô, mas esse é quase que divertido, pô. É. Dos constrangimentos, esse é quase que bom. Pô, mas assim... Mas qual é o momento errado? Vamos criar um momento errado. Todos os momentos errados. Velório. Pô, desesperador. Desesperador, pô. Desesperador, pô. Nem tanto, sabia? O velório. Porque o velório... O que é isso, Jorge? Sério, cara. Porque no velório tem um momento... Aqui já está a Sônia. Não, não. Só o Coringa do baixo. Aqui tem um momento do velório que você vai recebendo parênteses e tal. E as pessoas vão começando a contar histórias, lembrar e tal. Que fica uma coisa mais descontraída. Mas aí não é o momento errado. Aí no final, quando vem a senhorinha fazer a oração final. O cara vem fechar o caixão. Aí é uma merda. Então, esse é o momento inadequado. E não é risada. Essa hora ninguém ri. Não é risada. É crise de riso. Eu acho que é tipo... Pô, sei lá, cara. Uma palestra. Alguém está contando uma história triste e você... Não, o bagulho que ia acontecer muito na escola. E o amigo Miguel, ele tinha uma guerra particular. Quando um ia apresentar o trabalho, a missão do outro era arruinar a vida do outro. Então, tipo assim, ele ia apresentar. Ficou assim, ó. Tá ligado? Então, aí virava um inferno. E eu caía. Eu tinha crise de riso com o trabalho do meu lado. Crise de riso no momento errado. O cara está contando aqui que ele tem um trauma de infância com um pediatra. E o cara está... É, mas porque é um programa de... Se fosse um programa sério. Se fosse um programa sério. A Márcia Goldschmidt que estivesse apresentando aqui. Aquele bagulho, aquele cara da voz fina. É, o cara é um apresentador. Tem uns 15 anos esse vídeo. É absurdo. Absurdo. Uns 20 anos, tem mais, né? É absurdo aquele vídeo. E sabe o que é o pior? Atualizada. Porque o cara, num programa na Europa, eu acho. Que o cara está contando uma história de doença, alguma coisa. O cara tem uma voz fina. Um apresentador. E se minja de rir, pô. Aquela mulher que foi falar que um cara foi preso com Viagra. É do... É do Jornal do Globo, sei lá. Ela fala, um velho foi preso com 6 quilos de Viagra. É, ela começou. E ela é demitida, pô. Cara, absurdo. Absurdo. O vídeo assustou. E o pior da crise de riso é que por mais que seja um momento constrangedor, você vai levar alguém contigo. Alguém vai começar a rir do lado pra caceta. Sempre tem um riso frouxo que vai. Não tem como, mano. Porque tem muita gente que ri da risada. Molequinho da missa. O molequinho da missa, o molequinho do curso de inglês. Não, esse bagulho de rir da risada, eu lembro sempre do vídeo do Big Brother, acho que é da Dinamarca, que o maluco entra de coelho. E aí ele cai, eles tomam uns tabaco no chão e o maluco tem uma rir do absurdo. Todas as três crises de riso que a gente já teve na minha vida. É absurdo, esse vídeo é inacreditável. Inacreditável. Ah, e tem a questão. Esse vídeo é muito bom, né? O maluco sorvetinho na mão. Pô, eu com a corda, no nosso primeiro mês de namoro, a gente teve uma crise vendo o Logan, aquele Wolverine. Alguma cena idiota. Pô, a gente saiu do mesmo sessão, foi embora. Tipo, pô, não tá dando, tá incomodando as pessoas. Pipoca cheia, pô. Tipo assim, refrigerante cheio, embora, casa. Cara, absurdo. Absurdo, tem como... Cincão? Ah, é. Ah, acho que ria mais de boa, acho que. É. Quatro, de repente. É até quatro. Quatro, quatro. Vai de quatro. Beleza. Próximo. Encontrar um semi-conhecido. É o cara que você conhece, mas você não tem muito papo. Às vezes você não lembra nem o nome do sujeito. Não. Por favor, deixa eu falar um negócio pra vocês. Assim, conselho de amigo. Conselho de amigo. Não falem esta frase, lembra de mim. Por favor, não façam isso. Isso é a pior desgraça que você pode fazer pra alguém. O cara fica... É, lembro. Claro. Aham, claro. Pô, e o cara não é obrigado a lembrar de você, porra. Você é quem? Devia ser, devia ter um pacto internacional pra não uso do lembra de mim. Não façam isso. Esse aí, pra mim, segura pro desmo. Por favor. Quando é, tipo assim, o pior cenário de todos é você encontrar, não sei o que, tipo assim, no ponto de ônibus. É. Porque, irmão, se você der azar de ter o mesmo ônibus, tua vida acabou. Acabou. É, exatamente. Você 50 minutos... Uma coisa que eu fazia muito saindo da empresa quando tinha alguém de um outro setor, que, tipo assim, não é teu amigo, tu não sustenta 20 minutos de resenha. Essa aqui é o clássico pra quem não sabe como sai dessa situação. Sai da empresa ou, tipo, tu vai pra onde? Qual lado? A pessoa fala, vou pra esse. Ih, vou pra esse. Mesmo que você vá pro outro, dá uma volta. Você vai, marca um dezinho e espera o outro embora. Não dá. E a pior é. Tá indo pra onde? Pra lá. Agora, o problema é... Hoje em dia eu faço isso. E aí, sabe, tem um problema. Tu dá a volta no quarteirão, chega no ponto de ônibus, quer instalar. Não, mas aí você tem que ficar de olho. O dito cujo. Tu fica atento. Tem que ficar de olho. Já pensou? Pai do céu. Pô, esse é horrível. Então, aquela sensação de que você fala... Eu conheço aquela pessoa e não lembro de onde. Aí, ferrou. E quando começa a falar da sua família? Você tem a sensação que você conhece. E como é que tá tua mãe? Fudeu, esse cara conhece minha mãe. A gente era amigo pra caralho. A gente era muito amigo e eu não lembro dele. E o Robertinho? O Robertinho é meu primo. Isso aqui é isso. Não, gente, não fale. É igual o cara que faz o Irving. O Irving não faz isso. Do nome amigável, já viu? É o cara do nome amigável. É o Irving, Irving. É o Irving, que é maravilhoso. Muito bom. Porque o lembra de mim é o risco do constrangimento duplo, né? Você vai se constranger ao saber que o cara não lembra de você. E o cara vai se constranger porque ele não lembra. E ele vai se sentindo a obrigação de lembrar. Pô, mas hoje em dia com o bagulho de... É foda, né mãe? O bagulho de fama. Eu já tô falando do não, assim, com uma tranquilidade. É, exatamente. Pô, lembra de mim que eu tinha levado com você e seu jornalário? Pô, não dá, mano, desculpa. Pô, não lembro, desculpa. O que rola muito com a gente, porque a gente tem um trabalho exposto, da pessoa chegar às vezes e falar... E aí, irmão, fala, irmão. Ah, mas de boa, né? Sabe com isso, ou é só... Às vezes até no ambiente de trabalho, assim. Às vezes é uma empresa que tem... Desesperador. 300 pessoas, você não conhece todo mundo, mas as pessoas te conhecem, porque você aparece e aí você fala... E aí, fala, Jorge, fala, irmão. Mas as pessoas, quando você fala não lembra, ficam tranquilas também hoje em dia? Acho que sim, né? É, é o que eu espero. Como a gente arrumou. Depende, se alguém do teu relacionamento, por exemplo, pré-fama, talvez gere alguma coisa. Ah, mas aí, mano, deixa eu ver a pessoa 20 segundos aí, tem que se ferrar também. É, é, mas pô, não é por maldade. Eu sempre me meto um cara, minha memória é muito ruim, mano. Não lembro. Aí a pessoa fala, às vezes eu lembro, às vezes eu não lembro. O Pseudo me contou que hoje ele foi almoçar com Vitor Sérgio Rodrigues. Só os dois. Confere? Confere. E que ele saiu tenso para o almoço, com medo de não ter resenha para sustentar com Vitor Sérgio Rodrigues no almoço. Ele ficou tenso. Aí o problema é dele, ele ficou tenso. Aí o problema é do seu ídolo. Ele ficou, caramba, eu vou almoçar só eu e o ídolo. E o ídolo. Tem mais ninguém lá. Aí, Pseudo, aí você equivocou. Ídolo é o cacete. Logo o Vitor Sérgio Rodrigues. Que nota, hein? Pô, eu acho que é muito alto, hein? É muito alto. Sete. Vai ter o acenar, pessoas que acenam para você? Também que você não sabe quem são? Mas aí a gente está na boa. Mas eu fico pensando muito no cara, tipo assim, a pessoa acena para você, você faz um show e não era para você. Era para outra pessoa, mano. Mas é rápido, pô. Porque se você acena, a pessoa não te recebeu. Irmão, eu passei por uma dessas esse ano passado. A gente foi com a Caroline no médico. E eu não tinha ido. A Paola já tinha ido com ela na primeira consulta. E na segunda consulta eu fui também. E aí o médico apareceu e fez assim. E aí eu falei, opa, doutor, está moído. E era para a pessoa que estava atrás. Horrível. É muito ruim. Horrível. Cara, é muito ruim. É muito ruim. Mas é muito rápido. É, mas no momento é ruim. Eu cheguei a levantar da cadeira. A bunda saiu da cadeira. Opa, e a Paola... Não, não, não. Nossa senhora, é desesperador. Ele era a pessoa de trás. Cara, desses aí, tudo que envolve o guarda-chuva ser reconhecido, eu acho pior do que cair em público. Não acho, não. Eu acho mais desesperador. Eu acho que cair em público é bem pior. Bem pior. Bem pior. Bem pior. Bem pior. Cara, eu tomo cuidado às vezes, se eu estou num lugar que eu vejo que a rua é meio... Eu não posso cair aqui. Eu inverteria o sempre desconhecido com o Senna mais 18 ali. Como assim? Eu jogaria isso para o 8 e o mais 18 para o 7. Eu acho mais constrangedor do que o filme Apegação com a tua mãe na sala. Bota no meu patamar. Bota junto. Eu acho que bota junto. Bota junto. Porque assim, se você cair na rua, você vai lembrar desse constrangimento. Vai lembrar. Mas, mano... Agora, de eu devo te abordar, dá 15 minutos e você nem lembra disso. Cara, mas o sempre conhecido, a pessoa te conhece, entendeu? Mas eu não sinto tão constrangido assim mais. É a mão única, né? Pô, mas é muito escolar. Tipo assim, não lembra. Tipo assim, o maluco que você estudou de 7 anos. Tá bom, cara. Você caiu na rua. O cara está ali caindo de cabeça, inclusive. O cara da foto ali. O cara de orelha. Eu não sei. Próximo. Entupir o vaso. Meu amigo. Entupir o vaso na casa dos outros. É, não. Na tua casa não. Beleza. Na tua casa não conta. Mas você vai na casa de alguém. Mas assim, é entupir. Você pega? É. Mas como você não é pedro? Irmão, tupiro. É, Roberto, tupiro. Foi você. É, boa galera foi. Entendeu? Você está passando Natal na casa da tua mãe. Tem umas 8 pessoas, alguém. Você não sabe quem foi. Tá bom, mas o próximo... Eu jamais falaria. Claro. Enquanto eu puder me safar, eu vou me safar. Não, mas você foi no banheiro. Beleza. Você foi e saiu do banheiro. O próximo maior banheiro é o Jorge e o... Olha, sabe? Foi você, pô. Mas se você ninguém tinha saído. Você entra e sai do banheiro dizendo que não entupiu. Olha, você entrou. Mas eu passou 10 minutos lá dentro. Olha só, você entrou. Só pode ser você. Você entrou. Beleza? Ah. Quando a pessoa vai entrar, não tem mais ninguém no banheiro. Não sabe se você foi o último. Não viu a hora que você saiu. Mas se você... Não tem provas. Mas se você é alguém de princípios. Exatamente. De caráter. Você vai ter que resolver a situação. A partir do momento que você constatou que entupiu o banheiro, você já vai ficar constrangido e vai falar, eu preciso resolver isso. É. Preciso desentupir isso aqui. Ah, eu sou zero caráter, irmão. Tá maluco. Não, não resolver. Segue a vida. Não, esquece. Pô, tu não pisa lá em casa, velho. Não pisa lá em casa. Jamais. Cara, assim eu tô no meu... Eu tenho raiva. Eu tenho raiva. Se aquilo é TNT. O que é isso, cara? Tu deixa lá entupido? Não. Irmão, não fui eu. Eu recomendaria... Cara, esse é o nível de coisas mais doente. Eu recomendaria que nós não falássemos dos banheiros da TNT Sports. Nossa. Eu recomendaria... Porque às vezes as pessoas só não dão descarga mesmo. Não, aí não. Aí é mal caralho. Não, óbvio. Porque eu vou te falar. Não sei como é que não entupo. Fica na medo do Itaim, da Vila Nova Conceição. Deve ser o negócio. Porque aqui... Eu falei. Eu não vou que nem... Tem um camarada que tem apelido aqui. Olha só. É possível que eu não... Porque eu não saia e não fale nada. É possível que eu saia do banheiro rápido e fale. Entupiram ali. Um sujeito oculto. Desidencial. Cara, tu tá tentando argumentar um bagulho que não existe. Meu irmão, eu não vou ceder. A solução. Tu tá cagando pra solução. Eu sou mental forte, pô. É, literalmente. É, cagou pra solução da parada. Eu não quero solucionar, eu quero me safar, irmão. Caralho, meu Deus do céu. Enquanto eu não puder me incriminar, não fui eu, pô. Se não tem corpo, não tem assassinato, meu irmão. Que absurdo. Tu não chegaria... Tipo assim, tu não chegaria nem pra tia da limpeza falando assim... Cara, entupiram ali. Ah, não. Aí sim. Entupiram. É. Tá bom, tá bom. Pô, fui ali, tá entupido. E ali, tá entupido. Você faria isso, pelo menos. Ah, vou escovar a dente. Qual coisa é entupido? Feito de horrores. Não, beleza. Foi alguém. Pelo menos isso já é alguma coisa. Eu só não vou assumir nunca. Entendeu o que eu tô falando? É, tá bom. Aconteceu o negócio aí, rapaziada. É desonroso. É, pô. É desonroso. Mas se você resolver, mesmo que você fale pra tia, já tá bom. Porque você pode ganhar vários apelidos, né? Como capelidos, como um etupidor de vaso, né? É. No ponto de escatologia me perde. Eu não posso dizer aqui, mas... Gente, isso aí é bem pior que aí em público. Eu acho que é pior. Eu acho que é pior também. Não é porque você pode não ser descoberto. O cair em público todo mundo viu. Mas o cair em público pode ser só desconhecido. O cair em público não tem como. Você é da migué. Entendeu? O cair em público pode ser só com desconhecidos. Tudo bem. Eu entupi, você... Envolve o que você... Pelo menos não está junto. Não necessariamente. Você pode entupir o banheiro numa empresa que você está visitando. do shopping. Mas aí... Pô, gente, desculpa. O dia que eu sair de um shopping, entupir um vaso e buscar alguém para falar... Você está maluco, pô. Não, no shopping é beleza. Você está louco. No shopping é beleza. No shopping é beleza. Aí você está... Mas eu acho que para você querer resolver, pressupõe uma certa ligação com a pessoa. Claro. Ou local. E aí gera um constrangimento. Vamos falar a verdade. Maior do que cair na rua. Não, é em cima disso. Independentemente do desfecho, entupir o vaso ou não. Você visitar alguém. Por exemplo, a casa dos seus sogros. Você conheceu os seus sogros. Você ir lá cagar na casa do seu sogro quando você acabou de conhecê-los. Às vezes é a necessidade. Você entrar no banheiro e demorar mais de quatro minutos já é constrangido. A necessidade, às vezes, já é um negócio. Mas a ocasião faz o ladrão. É o novo empurrando o velho e é o abraço. Tem que fazer, velho. Tem gente. Calma aí. Empurrando o velho. Cuidado, cuidado. Não, eu entendi. Nós entendemos. Cocô novo. Gente, olha só. Mas aí, se está na casa dos seus sogros, você, seus sogros, toma uma mulher e você entupiu o vaso, você não tem saída a não ser falar, gente, eu entupi o vaso. Exatamente. E aí é muito constrador. Não, é pior do que cair na rua. É pior do que cair na rua. Esse cenário é pior do que cair na rua. Não, você tem um trabalho de 40 pessoas. Você pode entupir e alguém entupiu o novo por você. Tem a saída de não dizer, aí você vai embora com a cara mais lavada. Não, aí é desculpado. Na hora que você for embora, teu sogro vai virar para a tua mulher e vai falar, porra, cagão, hein? O cagatronco teve aqui. O problema é que quando você ganhar a intimidade, você vai virar o cagão. Já era para o maluco. Cagatronco já diria o Toninho Tornado, né? Ô, seus cagatroncos. Meu amigo, você ganhar o apelido de cagão pelo teu sogro. Você é obrigado a terminar o namoro, óbvio. Pode ser melhor a tua vida. Tem que terminar. Tô casando com a Gisele Bich, hein? Pô, eu amo ela. Eu amo, mano. Notas para ir tu filmar. É, pode cair, cair, pobre, cair. Cair todo mundo. Pra mim, segura pro 10. É, ou isso. Segura pro 10, ou segura pro 10. É, não é maior que o Caim. Cara, gente. Ô, Jorge, olha só. O momentinho que você vai dar a descarrega, vai subir. É, é, bonitinho. Irmão, eu prefiro ser sequestrado. Juro com Deus. Isso sem contar o pior cenário, que é, de repente, o negócio ficou tão ruim que a água pode transbordar. Imagina. Não, então, o Vess, mas tá subindo, tu fala assim, vai transbordar. Não, então, mas quando tá subindo, você vê que pode ser, você já tira a mão na descarga. Às vezes, e se dá aquela transbordação? Nossa. E eu vou te falar, é um negócio que é tão ruim, que é em casa você com a tua mulher. Tu passa, entupiu, tu chega pra tua mulher e fala assim, caralho, entupiu o banheiro. Isso é constrangedor, diabo. Tua mulher fala assim, caralho, tu não sabe cuidar do bagulho. Tô ok, mas toma uns porra do caralho. O menos contrangedor possível que é contrangedor, já é contrangedor. Tô fechado com isso. Tá bom, vamos lá. Nossa senhora. Coisa horrível. Errar o cumprimento. O cara vai cumprimentar. O cara dá um soquinho, tu dá uma... Tô abraço e soco. É, tu fica com pedra pra parte do outro. Ele botou pedra, tu botou... O abraço pro Galvão, que toda hora acontecia isso no Bem Amigo, né? Ele ia fazer igual. Ou a nossa Fernanda Gentil tomou com o padrão. Esse aqui é verdade, pô. Ou a nossa Fernanda Gentil. Eu não sei. Acontece. Cara, a mãozinha que ela faz de volta aqui, que ela pega um... Coitada. Tem a coisa do um beijo e dois beijos. Em São Paulo a gente dá um beijo só. Ah, no Rio são dois, aí você fica na cara. Esse é horrível. Esse é horrível. Porra, dou um beijo, dou dois beijos. Ah, mas acho que já tá mais de boa. Daí a gente falar assim, ah, é paulista, ah, é carioca. Não, de boa. Hoje em dia. Eu dou um beijo só e acabou. Então, beleza. Mas aí, por exemplo, a gente esteve agora recentemente no Rio. Aí, enquanto você tá dois, três dias no Rio, você encontra as pessoas, você fica dando dois. Aí você volta, dá um beijo só. O cara tá entendendo no Rio, quando você vai cumprimentar alguém com um beijo na bochecha, você dá dois beijos. Ou em cada bochecha. Em São Paulo é um só. É um só, exatamente. É um padrão. Pô, é a ficada no vácuo, é ridícula. É, exatamente. Puta, a pessoa fica esperando o segundo, né? Parece o Jardel, cabeceuzinho. Não, em compensação, quando é o contrário, hein? Não, é, exatamente. Em compensação, quando é o contrário, às vezes pode dar um acidente. Porque você, se você se programa pra dar dois beijos e a pessoa só se programa pra receber um, pode dar um... Verdade, verdade. Cara, é muito constrangente. É tudo bem e beleza, mas o aperto de mão, o troncho, que fica um negócio meio esquisito. É ruim, é ruim. É ruim. É ruim mesmo, cara. Mas eu acho que... É biólico que vai... Se é coisinho de velho. É, mas é engraçadinho. É. É, acho que fica atrás do correr pra perder o ônibus, né? Eu acho que fica. Eu acho que é mais constrangedor você ter comida no dente. Então bota no dois, né? Então bota no dois. Um, dois. Comida no dente eu acho de boaça, mas tudo bem. É, eu também acho menos. Próximo. O espermograma. Cara, eu particularmente falo, nunca fiz. É, também não. Não faço ideia de ser constrangedor, não. Mas, irmão, eu pressuponho, tipo assim, tu vai lá e vai ter a poeta, rapaziada. Não tem como. É. É uma clínica de poeta, desculpa. É isso. Fazer o quê? É um exame que você tem que fazer pra ver a quantidade de espermatozoides no seu esperma. E aí você vai no laboratório, a moça dá um vidrinho pra você e te manda pra uma salinha. Vai lá, meu filho. É tipo, vai lá ser feliz sozinho, traz o potinho. É tipo o urologista, tá ligado? Irmão, tu vai ver um peru aqui, meu filho. Fazer o quê? Mas assim, tem coisas que aumentam o constrangimento. Então, por exemplo, tem clínicas, eu já ouvi essa história, o Pseudo também, tava me contando. Tô um amigo meu que foi lá. Pô, você chegar lá, aí a moça te dá o vidrinho e dá uma revista junto. Não precisa. Não, acho que hoje não tem mais isso. Hoje não tem mais isso. Hoje não faz isso. Hoje não tem mais isso. Antigamente, eu não conheço de dar uma revista na mão. Você entrar num ambiente que tem uma porrada de revista lá e tem outras coisas. Galera, não precisa, né? Hoje tem celular. Não precisa, né? É, não precisa. O cara dá o jeito dele. Eu acho que é zero. Eu acho que o cara entrar no grupo de WhatsApp que ele tá lá. É, exatamente. Meu amigo, deixa eu falar um negócio. Não passa perto de errar cumprimento, de conhecer sogro. Pô, isso aí, pá, é zero. Cara, eu acho que isso aí briga pra zero. Não, não, não. Eu acho que zero, não. Eu acho que é pelo menos um, porque, pô, tem um constrangimento de alguém te entregar um vidrinho pra você bater uma, pô. Mas que é a mesma coisa. É constrangedor, pô. Mas que é a mesma coisa. Ah, sei lá. É o menos um tem que ficar. Zero, não. Tá bom, mas também é. Não é zero. Não é zero. Tem um nívelzinho de constrangimento aí. Tem. Tem, pô. Gente, você tá indo lá pra fazer um exame, é uma questão de saúde. É, mas... Não, tipo assim, eu falei, o urologista, é, gente, é pra ver o peru. Fazer o quê? Mas ainda assim é mais constrangedor do que ir no alergista, pô. É claro. Entendeu? É claro. Mas não vai ter ir ao alergista aqui, pô. Então, cara, mas eu acho que, querendo ou não, você bateu a punheta. Fazer, irmão, dá aqui o pote. Porra, é horrível. Na boa. Porra, bateu. Ah, eu não vejo, não. Bateu uma gulosa. Eu acho. Bateu o quê? Uma gulosa, pô. Fazer o quê, meu irmão? Ficou assim. Porra, gente. Não tem como. Tem como. Tá bom. Se vocês quiserem subir, beleza. Pra mim, eu também nunca fiz, né? Então, posso estar exagerando. Você tem o exemplo do urologista. Se você vai no médico, você tem que baixar lá pra ele ver o teu... Então, vamos falar disso já, já? Tá bom. Ah, tá bom. Tá bom. Não pode ser zero por cento. Não tem como. Não, se quiser subir, mais bom. Uns podem ficar 90% constrangidos. Tá baixo ainda. Cadê? Qual que é o dois? É perto de um... Conhecer o sogro. Conhecer o sogro é muito mais tranquilo, gente. Eu inverteria também. Tá bom. Tá bom. Eu copo. Eu copo. Eu copo. Conhecer sogro é tenso, mas constrangedor não é necessariamente. Pô, deve ser... Tem uma galera que é meio reprimida sexualmente, que deve ser uma questão. Mas aí, mano, o bagulho é sobre a gente. E eu acho que eu não... Mas é isso. Eu não conheço o sogro também, não. Conhecer o sogro deve ser ridículo. Próximo. Próximo. Toma uma bronca, um esporro em público. E poucas coisas são mais constrangedoras que a mãe do seu amigo está dando esporro nele também. E você com uma cara de cude, tipo assim, caralho, o que que eu faço, irmão? É, é. É uma merda, mano. Esse é horrível. Eu uma vez fui arrancado da sala de aula pela minha mãe, porque eu consegui a proeza de ficar numa recuperação de meio de ano em música. E eram 50 minutos de aula, minha mãe me levou pra escola e ficou me esperando acabar a aula. E o tempo todo a professora Jorge, cala a boca, Jorge Igor, cala a boca, Jorge Igor, atrapalhando a aula. Com 10 minutos de aula, minha mãe subiu as escadas da escola pistola, deu uma porrada na porta, falou, vem, sai. Você não quer assistir a aula? Sai. E eu fui da porta da sala de aula até a minha casa, apanhando. Todo mundo vendo. Tá mal, meu Jesus. Apanhar na rua, mano. Um negócio de maluco. Nossa senhora. Eu dei motivo, né? Porque eu fui pra destruir a aula da professora de música, porque eu detestava a música, eu achava o absurdo ter aula de música, aquilo me proporcionava uma recuperação. Eu falei, quer saber? Então eu vou sacar minha aula. Eu não contava com a minha mãe. Não contava com a intervenção general. Que na frente de todo mundo. É horrível, é horrível. É, tipo, é bem ruim. Doideira. É, tranquilo, pô. Eu acho que é mais constrangedor do que encontrar um semi-conhecido. Eu acho. De verdade. É oito. Eu acho que é pra mim. É oito e pode baixar esse semi-conhecido aí, filho. Não, eu acho que o semi-conhecido... Cara, esse semi-conhecido tá muito exagerado, né? O semi-conhecido é muito alto também. Tá muito exagerado, né? Eu acho que... Pode baixar pra sete. Pode baixar pra sete. Cara, o semi-conhecido chega assim e fala, cara, eu não lembro. Tchum! Pô, mas é horrível que o cara tá esperando que você lembre. Ele quer que você lembre. Tá bom, mas um sete tá bom. Então, não, não acaba com o dia dele. Você tomar um esporro em público... Não sei, não sei. Ah, exagerado. Mas, cara, o esporro... Você não toma esporro na rua há quanto tempo? Beleza, mas quando tomou... Ah, caralho. Então, mas você não pode nem ter tempo. Você tomar um esporro da... É que, porra, minha mulher é foda. Não vou falar. Às vezes você toma um esporro da tua mulher em público, você fica... Caralho. Você tá brigando comigo, velho. Ficou aquela cara de gocunda. Minha mulher não faz isso, que graças a Deus. E isso aqui que ele falou é hipotético. Porque quando tua mulher tem um esporro, você não responde com caralho nem... Nem pensa, você fala. É verdade. No máximo, você fica calado. Não, mas pela minha mulher espera entrar no carro. Próximo. Esquecer o nome... Esse é pior do que o conhecido, eu acho. Vai lá na linha do... Ah, eu não sei o conhecido. Ah, eu acho que esse daí é igual... Mas eu acho que esquecer o nome... Eu cairi. Será que não esquecer o nome não predispõe uma pessoa que, de fato, você tem conhecimento? Não, mas você não sabe... Você convive... Não, não. Você convive com ela. Você convive com ela. Tipo assim, tá aqui no dia a dia. Esqueci o nome, porra, de alguém que trabalha com a gente. Cara, você só esquece de ser conhecido. Conhecido o seu, você sabe quem é o nome. É, exatamente. Pode ser. Eu acho que é igual o outro. Acho que é igual a gente que tá aí. Tá incluído ali. Tá incluído também, né? Tá aqui o... Mas acho que também é a mesma coisa, né? É. Tá aqui o... Aí por isso é que começa, por exemplo, o... Aquele menino, aquela menina... Porra, é ruim. Tem muito radialista que entra em várias rádios que passa a criar um nome pra chamar todo mundo. O Wellington Campos. O Wellington Campos, da Rádio Tatear, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Ele sempre chama todo mundo de ídolo. Fala ídolo! Porque ele entra em 80 rádios, aí pra ficar sabendo o nome das rádios... Cada locutor, né? É, cada locutor. Ou até próprio ele gravando um pra todo mundo. Fala ídolo! E fica, né? Então... É, tem... Ou então... Jorge já sabe. Às vezes o Jorge fazia a Copa do Nordeste e aí ele falava com o repórter que não tinha muito... Quando eu respondia querido, ele já sabia que não sabia o nome dele. Não sabia meu nome. Querido. É, querido. Aconteceu. Querido, campeão. Aí eu olhava, baixava o microfone e falava pro Victor, não tem ideia de quem tá da Rádio. Sabe, não faz a menor ideia. Próximo. Exalar odores. Isso é doido, né, gente? Isso é muito constrangedor. É, mas assim, eu acho que a pessoa... Mas assim, FD? Isso é FD? É, é malalito, é... CC. Não, mas assim, eu acho que é mais constrangedor. É porque esse a pessoa não sabe, né? É, eu acho que é mais constrangedor porque ele está à volta. Será que a pessoa não... Será que não sabe? Não, não, a pessoa que fede não sabe o que fede. Não, eu acho que... Eu tô contando o que é... Você foi informado que você está com mal hálito. Ah, tá. Você foi informado que você está fedendo. É, um buraco no chão. Então, por exemplo. E vai lá pra dentro, pra nada. Não volta nunca mais. É. Não, então, até, até, até algum... É... Eleito dos deuses ter a coragem de te falar, o constrangimento eu acho que é das pessoas que estão envolvidas. Então, será que a pessoa percebe? Pô, o cara tá se afastando. Todo mundo se afastando, né? Tá estranho, eu chego, o cara sai, eu chego, a galera espalha. A partir do momento que você é comunicado, aí o constrangimento é seu. 100%. Porque pra você, pra alguém te falar, tu tem que estar coberto em merda. Tipo assim, é impossível você feder mais ou menos e chegar no ponto do cara falar assim, pô, irmão, tu tá fedendo. Não, e outra. Você tem que ser recorrente. É, porque você for uma vez só, tu vai dizer, conheço o cara há 20 anos, uma vez só, ele não vai falar. Então, eu conheço gente que, nos meus tempos de repórter, dividia a cobertura de clube, dividia, às vezes, espaço e zona mista, o VSR, eu acho que sabe de quem eu tô falando. E, cara, assim, todo mundo comentava, entendeu? Eu não sei se chegou a ele, eu não sei se alguém um dia deu esse toque, irmão. Ele era nas rodas da imprensa chamado de toalha seca. Eu não sei, porque agora eu tô aqui em São Paulo e mesmo ainda no Rio, depois eu não cobri mais clube, não deixei de ser repórter, eu não cruzei mais. Eu sei que ele tá na imprensa até hoje. Mas era assim, todo mundo comentava, entendeu? Espalhava, era um negócio chato. Eu conheço um cara que trabalhou no Esporte Ativo que já tomou feedback. De, cara, tem que resolver isso daí. Eu acho que eu sei que... Ele já citou essa pessoa em outro programa, mas que foi gravado no dia de hoje. Puta, é ele mesmo, é ele mesmo. Ele tinha vários problemas. É, vários problemas. É que você que tá vendo, não faz ideia qual foi o outro programa que foi gravado hoje. Isso. Mas ele já foi citado num programa que nós gravamos hoje. Não dominalmente, mas uma história relacionada a ele foi... Já tomou feedback. Eu odeio demais. É muito difícil você dar esse feedback, né? Sem ter esse grau de... Então, mas o que é mais constrangedor? Você ter que dar esse feedback, porque você receber é só triste, pô. É. Foi muito constrangedor. Dar o constrangimento, eu acho que é mais constrangedor do que receber. Mas você receber a notícia. Pô, meu irmãozão, desodorante esquece? É triste. É triste você ouvir isso. Agora, você ter que falar pro cara... E aí, meu irmãozão, desodorante esquece? Isso só mostra o tamanho do que é o constrangimento de alguém feder, pô. Até o cara que vai te falar fica constrangido. Pô, mas segura pro décimo. É, pô. É isso, é horrível. Pô, o cara ganhou o apelido de asa de águia, pô. Toalha seca. Toalha seca é muito boa. Toalha seca. Pro, vagabundo não perdoa, não, cara. Não, óbvio que não. Exame de toque. Cara, eu vou te falar. Eu também nunca fiz, mas eu imagino que hoje em dia seja mais de boa. Você ainda não fez. Mas acho que hoje em dia deve ser mais de boa, não? Tu tá entendendo que agora o vagabundo tá falando que eu não preciso mais? Então, o médico que me passou, ele falou, vou te pedir um exame de sangue. Se der alguma alteração, vai fazer o de toque. Fez o de sangue, tava perfeito. O cara não fez. Mudou o protocolo. Sabe uma parada que mudou também o protocolo, que eu fiquei de cara? Respiração boca a boca. É mesmo? Bizarro, né? Como que é? De o quê? Não é mais feito, né? Não é mais indicado. É, não é mais recomendado. E como que vai? Só o toráculo? Caraca, né? Eu me lembro de uma vez que... Sabe o mesmo afogamento? Não é mais indicado. Caraca, que doido. Eu me lembro de uma vez que eu fiz um treinamento para concorrer à CIPA. Lembra? Sim, sim. Lá no antigo esporte interativo. Comissão interna de prevenção. De prevenção de acidentes no esporte interativo lá no Rio. Eu me lembro do cara que deu treinamento falando disso. Ah, tem sempre. Tá bom, já. Já tem. Só uma massagem de olhão. Já tem um tempo já. Já tem um tempo, é. Já tem um tempo. Ah, eu acho que... Eu entendo que tem um... Ah, mano, eu acho que tá na linha... Eu acho que é mais constrador do que a punheta, né? Mas eu acho que também, irmão... Fazer o quê, irmão? É saúde. Tem que ir, né, irmão? É, eu acho até CIPA menos, mano. Não, eu acho mais. Eu vou te falar, eu acho menos que o espermograma. É porque o cara, assim, vai lá bater uma... É, eu acho. Você vai lindo lá. Ah, não sei. Eu acho mais. É, pô, fica de ladinho aí que eu vou te dedar, filho. Vocês acham da mesma família? Ah, então, Matadinho. Eu acho mais. Eu acho que é mais. Eu acho que é mais constrador. Eu acho que é três. Mas tem uma mudança disso aí e que bom. Que bom que a gente vai perdendo... Vai fazendo a ignorância, perder espaço. Antigamente tinha aquela coisa... A piada era diferente. Antigamente, pô, não pode. O cara é macho, vai tomar uma adegada. Agora a galera entra no... Pô, vai apaixonar, hein? Não sei o quê. Vai lá, gostou, vai de novo. E o cara vai, entra na brincadeira, faz uma piadinha e vida que segue. Que bom. É melhor o cara falando... Vou ter que voltar lá, que eu acho que... É, entendeu? Mas pelo menos o cara vai. O exame não foi bom, não. Pelo menos o cara vai. Existiu uma época que as pessoas sequer iam. Como assim? Não, de jeito nenhum. Eu não vou deixar de dizer. Porque é uma ignorância, porra. Se esse era o protocolo, amigo. Aí você prefere desenvolver o câncer, porra. Então, o primeiro de tudo é... Faça o exame de acordo... Na hora que eu sou médico disser que tem que fazer. Se o médico falar que tem que fazer, faz. Agora, no sentido do constrangimento, eu acho que deve ser até por uma questão cultural de aqui no Brasil se construir, dizendo que o seu ânus é uma coisa que é uma coisa sagrada para você e que talvez afete para alguns, afeta a sua masculinidade, essas coisas. Então, acho que isso é mais uma coisa cultural. Mas o constrangimento é o constrangimento do tipo lá de fazer o espermograma. E eu acho que o espermograma talvez seja menos constrangedor porque está você sozinho numa sala. É, eu também. Embora todo mundo saiba que você está entrando lá para fazer isso. Mas mesmo assim, né? Está você sozinho. É, pode ser. Bota mais aí. Bota uma nota mais aí. Eu também acho. Bota quatro? Três ou quatro. Três ou quatro. Pode ficar sugestivo? Tá bom. Exame de toque. Mas o importante é, não deixe de fazer. Nunca, gente. Porque é uma coisa simples. Se o médico falar, tem que fazer. É uma coisa simples de evitar um mal muito pior. E não vai afetar em nada. Você vai continuar sendo a mesma pessoa. Se você tem muita convicção e tem medo que as suas convicções heterossexuais ou a sua imagem heterossexual seja abalada por isso, irmão, vai mudar nada. Pô, não para com isso. Ou eu tenho um recado para você. Se você acha que caso de um exame de toque você vai se descobrir. Realmente, sua heterossexualidade talvez não seja tão forte. Próximo. Ficar no vácuo. Muita coisa. Nossa. Não, não, mas como assim? De tudo, pô. Você vai apertar a mão da pessoa e a pessoa ir embora. É. Fala, Roberto. Roberto. Ah, mas esse não é tipo aquele outro lá? Errar o cumprimento? É mais ou menos. Mas acho que tem de tudo. Ficar no vácuo às vezes uma mensagem no celular, né? Que é o que está aqui. Você manda uma mensagem para a pessoa e a pessoa não te responde. É, isso é. Você manda uma mensagem para a mulher e ela vai lá. Ah, mas eu acho que não. Vamos sair hoje. E está desde três anos atrás que ela não te responde. É, é ruim. É meio constrangedor, não? É ruim. Eu acho. É ruim. Eu acho. Eu não sei se é tão recorrente. É, eu também acho que não. Porque esse você mandar uma mensagem para a mulher e ela não te responder é mais triste também. É o padrão do Tinder. Vocês querem tirar, então? Eu acho que... Ficar no vácuo do coisa, já está compreendido no... No cumprimento, né? Porque o cumprimento é isso. Eu acho talvez isso, né? Tipo, a pessoa está passando e você faz... Oba! E a pessoa não te responde. Tá. Pode ser. Você fica com o cara meio de bunda. Então foi. Tá bom. Então vamos próximo. Acabou o papel. Pô, mas aí... Isso aí é... Caralho. Mas depende do lugar que você está, né? É, meu irmão, não. Eu estou falando que isso aí é desespero. É, então. Desespero. Eu seguraria para o 10, sério. Entre isso e entupir. E tu prefere o quê? Entupir. Entupir. Então, se o grupo 10, gente. É, tem que segurar para o 10. Porque não tem solução. Tu já olha para a tua meia e tu fala... Hum, hoje vai ser você. Às vezes não dá conta. Às meias vezes não dá conta. Aí olha para a cueca. Já olha para a cueca. Fudeu. Você vai deixando amigos pelo caminho. Tu usou duas meias. Uma cueca não deu jeito. Tu vai ter que sair sem caminhão. Boa, crime ambiental, você comentou. É o famoso projeto. O cara vai precisar do trabalho, irmão. Rapaz, vamos à praia. Opa, praia. É o projeto cultural arte na louça, irmão. Aí eu... Você vai se desfazendo de amigos que te levaram até aquele momento. A meia já vai. Pé direito ou pé esquerdo? Eu vou para a primeira. Eu vou para a esquerda. Sou conheço. Aí é o quê? O arte na louça? O projeto cultural arte na louça? A meia tem que estar na conta. Primeiro a gente perde a meia. O seguinte cenário. Você chega no banheiro que tem dois vasos sanitários, né? Duas portinhas. Aí você escolheu a que está sem papel e você não percebeu. O cara bom e o cara maluco escolheu o cara maluco. Você escolheu o cara maluco e se fudeu. Aí você olhou e falou, meu Deus do céu, acabou o papel. Mas aqui do lado tem. Aí você vai abrir para pegar o papel do lado. Aí no que você abre, você vai culminar no suicídio. Eu vou me matar. Chega alguém no banheiro te ver com a calça riada. Eu vou me matar. Tentando pegar o papel de ele quando eu lado. É com a calça riada. Com o cu sujo. De fora e sujo. Acabou. Amostra e sujo. E você em movimentações completamente esquisitas. Você está assim. Parece um ET. Está parecendo um tabu do ar. Eu espero alguém entrar. Ou eu limpo com a meia. Ou eu espero alguém entrar. Eu falo, meu irmão, é o seguinte. Tu não sabe quem eu sou. E vamos manter assim. Joga um, joga um. Falta uma pauta para o meu garíca. Você está dando entrevista para o Fantástico daqui a pouco. Meu irmão, não. Dá um papel. Eu sou o Roberto. Eu sou o Claudio. Segura para o meu garíca. Segura para o meu garíca. Cara, me ajuda. Ai, meu garíca. Eu quero... Isso está inacreditável. Isso aí, segura para o meu garíca é muita coisa. Ai, tá bom. Mano, meu Deus. Vou te falar. Eu estou preferindo feder. Já desse cenário todo aqui, velho. Eu estou quase largando toda noite. Porra. Próximo. Ai, meu barriguinha. O gemidão do Zap é muito ruim. Você está no banco. Cara, mas eu acho que... O gemidão envolve coisas que não necessariamente são gemidão. Você é o que eu estou falando? Tipo o quê? Você está vendo um vídeo e aí do nada, tipo assim, alguém fala uma palavra. Tipo, pirocas. Tá ligado? E aí, irmão? Tu não esperava. E que a pessoa não sabe o que você está vendo. Pode entrar. Pode entrar. Mas o gemidão é o mico mais clássico. Mas é porque o gemidão já caiu no... Pô, o mundo já sabe, né? Não sabe que caiu no gemidão. Mas todo mundo ri. Todo mundo fala, caralho, caiu. Pô, 2025. Eita, mas eu acho que caiu no gemidão, irmão. Eu prefiro cair no gemidão do que pegar o celular sem querer, abrir e ter um, sei lá, irmão, alguma parada, tipo... Como eu fodi gostoso? Caralho, não! Entendeu? Eu piro a cor. Ou a tua mulher mandando uma sacanagem para você, um áudio que você botou achando que ia reproduzir só aqui e está saindo na caixinha. Ou um... Já pensou se tu bota... Tipo assim, tu está num churrasco. O teu celular está ligado na caixinha que bota a música lá. Um chur... Bota a música lá e tu ouve um áudio de algum áudio proibido. Nossa! Então, eu acho que áudio... Por exemplo, eu recebo muita mensagem de pessoas que sofrem isso com os meus conteúdos. Que eu falo alto e falo palavrão. Então, tipo assim, volta e meia, tipo, você recebeu muito áudio. Pô, eu estava vendo aí meu filho do lado, aí você falou caralho. Pô, desculpa. Então, a gente gravou aqui o programa dos áudios. Vários comentários eram... Porra, Picedo, eu estava vendo o programa do lado da minha mãe. Eu estava vendo o programa... É horrível. É, eu zoado. É muito brabo o gemidão. E o combo todo, né? De micos com o celular. Mas eu acho pior correr atrás do ônibus, velho. Eu não sei. Não, eu acho esse pior. Pior, eu acho esse pior. Ah, então tá bom. Pô, Mec, fila de banco. Alguém fala numa putaria, mano. Sei lá, num vídeo, não sei, mano. Então, mas é que eu acho que hoje o gemidão é mais por ser uma coisa antiga, né? Então, eu acho que a gente está botando aqui não só o gemidão, mas, tipo assim... O gemidão é o contexto. Celular. É. É. Quando começou o gemidão era bem mais constrangedor. Era bem mais constrangedor. Mas ainda é, ainda é. Ainda é. Mas não, mas é que hoje, é que na época do auge do gemidão, você estava em algum lugar que cinco, seis caíram. Hoje é muito raro. Então, hoje é você. Mas gemidão já deu a volta completa, porque ele era meio que proibido. Aí, tipo assim, geral já sabe. Agora ficou menos comum, mas todo mundo já sabe. É. Todo mundo já sabe que foi de sacanagem. Tem uma galera que não abre um álbum. Você não abre um vídeo. É, exatamente. Tem pessoas específicas que se a pessoa me mandou um vídeo, eu só abro se eu tiver na minha casa. É. Ou tiver com fone. Ou com fone. Tem uns caras também que vão te falar, né? É. Tem uns que, pô... Aqui, ó, Neymar anunciou que está botando. para o Santos. É, exatamente. Foda. Maravilha. Tem uns, assim, cena forte. É. Da cena forte da guerra tal. Aí tu ar, o cara vai lá... Bomba! Olha o que falou o presidente dos Estados Unidos. É, exatamente. Declaração de guerra. Atenção. É, exatamente. Acabou que o tempo, o Putin acabou de declarar guerra. O caralho... É, 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 é verdade. É, é, é absurdo. Próximo. Mandar mensagem para a pessoa errada. Nossa senhora. Ou grupo também, né? Você quer mandar uma mensagem no privado para alguém e você manda num grupo, por exemplo. Pô, tem um amigo meu que trabalha nessa empresa. Essa história é muito absurda. Ele trabalhava no núcleo de futebol, que era futebol brasileiro. Todos conhecem ele, não vou falar o nome para não expor. Que foi, na época, pré-apagar a mensagem no celular, ele ia mandar para a esposa dele e mandou no grupo do trabalho, tipo assim, vendas de conteúdo, tá ligado? Ah, eu sou com... Que ele mandou assim, já já eu chego em casa para te dar carinho. Tipo assim, meio de um grupo com um... E foi tranquilo, né? Vou te falar, esse mesmo no grupo já viu coisa pior, meu amigo. Já viu um piru. Já viu. Vamos lá, deixa eu te explicar. Vamos lá, vamos lá. Tinha um cine... Tinha um cara, tinha um cara... Tinha um cara que trabalhava numa emissora da China. Isso. Tinha um cara que trabalhava num outro estado. O esporte atrativo geral ali no Rio de Janeiro, ele trabalhava num outro estado. Ele não é famoso, então não está de boa. Tem, tem ajudado. Não, está de boa. Ele não é famoso. O cara trabalhava num outro estado. E aí, a gente nunca tinha visto esse cara. Mas todo mundo conhecia, ele era um cara engraçado. Ele fazia uns frilas para mais. Fazia uns frilas, exato. Ele nem era nosso, ele era frilas. Grupo do Instinto Jogando em Casa. Absurdo. Reportagem Jogando em Casa. Era o nome do grupo. Estávamos todos lá. Quando, do nada, na época que não tinha a pagar, surge uma giromba. Que, inclusive, cita-se... Do nada, do nada. Cita-se. Toma, piroca. Piroca. Não tem contexto. E aí, na sequência, era tipo uma parada assim, que você pegava... Estava numa externa. Aí estava o jogo do Flamengo. Aí pegava os gols e colocava numa pasta para a gente dar a reportagem. Gols de Flamengo e Santos estão na pasta. Estão na pasta. Aí, a sequência é assim. Piroca. Embaixo, uma pessoa que está respondendo uma outra de cima, com o dedinho assim. E a terceira mensagem era... Coisa linda! E ninguém abriu a foto, pô. Era o dedinho, coisa linda, na sequência. Beleza, passou isso tudo e tal, não sei o que. O maluco ficou, continuou com a gente. Pô, coitado, né? Mas já você geriu, nosso amigo geriu essa crise como um todo. Porque ele era chefe geral disso tudo. Meu pai do céu. Cara, ele foi para a festa da empresa depois. Aí uma espirituosíssima pessoa que trabalhava com a gente, repórter e tal. Essa aí, nossa, pra caralho. Virou para ele e falou assim. Pô, que legal te conhecer por inteiro agora. Eu não sabia. Gerou um constrangimento para ele. Muito foda, muito foda, muito foda. Que legal te conhecer por inteiro agora. Cara, essa situação é tenebrosa. Eu acho que é pior. Cara, virou um verbo na empresa, sabe? Virou, virou. A gente não pode falar. É, a gente não pode falar. Que é o nome do cara. Virou um verbo na empresa. Mandar coisa para uma pessoa errada, virou um verbo. É pior, esse é pior que o gemidão. Meu pai do céu. E os áudios porque envolve alguém que você conhece e você mandou a mensagem. Você mandou para alguém que está nos teus contatos. Você não está no meio dos desconhecidos do banco. E digo mais, tem uma outra grande empresa do Brasil, deste mesmo segmento, que o cara fez a mesma coisa e apagou só para ele. Que é pior ainda. É, que o cara não desespero. Apagou só para ele. É. Apagou só para ele. Não, não, não é pior. É porque naquela época não tinha o apagar. É, aí você dava para entender. Naquela época não tinha. O cara apagou só para ele. É, ele apagou só para ele. Aí acabou, não tem como desfazer. E eu acho que agora a ADM pode apagar também. Eu acho que o cara que é o ADM do grupo, ele pode apagar. Pode, pode, pode. Na época não tinha. Rapaz. Meu pai. E aí eu fico só imaginando que, por exemplo, ele mandou essa foto no grupo. E a pessoa com quem ele estava se relacionando deve ter recebido o treino que ele ia mandar, né? É. Mas se... É, é verdade. É uma pessoa que estava esperando receber... Não, era gol de algum jogo que estava falando. Então, é isso. Eu lembro qual jogo, mas não vou falar, porque eu não fui para o estado. Então, é assim, ele estava se falando, só fazendo duas coisas. Isso. Mandando os gols para o nosso grupo. Isso. E mandando uma caceta para alguma pessoa. Aí a pessoa que estava esperando a caceta, de repente, tem lá. Recebeu os gols. De Figueirense e a Bahia. Ela queria um peru e um peru. Ela estava toda esperançosa para receber uma caceta. O Clem do Xavier voando. Ela está jogando muito. Não falei o estado, não. Não, não era. Não era isso. Isso aí você está certo. Ok. Isso é pior que o Gemidão. É pior, é pior. É pior. Vou falar sobre o conhecido aí. Cara, tem outras coisas menos graves que não tem UTO sexual, pornográfico. Então, por exemplo, você está numa negociação. São três partes. Você está, por exemplo, sei lá, para alugar ou para comprar um apartamento. Sei lá. Aí tem você, o corretor e o proprietário. Ou você, o corretor e o futuro inquilino. Aí o corretor está fazendo a intermediação entre um e outro. Aí o cara, ao invés de mandar o áudio para um, manda para o outro. Caramba, é verdade. Isso já aconteceu comigo, tá? Já? Já aconteceu comigo. O corretor, ao invés de mandar o áudio para o cara, endurecendo na negociação, o cara endurecendo de lá, ao invés de ele mandar o áudio para o cara, ele mandou para mim. Olha, que bizarro. Falei, é, irmão. Você mandou errado. Já era. Você mandou errado, irmão. Amigos, porque toda empresa tem isso. Tem um grupo geral que tem todo mundo, só que aí você vai compartilhar para o grupo dos seus amiguinhos. Você manda de volta no mesmo grupo. Isso aí também é zoado. Não manda para ninguém. Aí você vai compartilhar e compartilha com a mesma pessoa. Um amigo meu que tinha uma pessoa insuportável, aí ele falou uma bizarrice, esse amigo meu que vocês conhecem também, tirou o print e sem querer enviou para ele mesmo, para o próprio moleque. Só que ele não existia pagar. Só que ele foi gênio. Ele falou, pensa direito nisso que você falou. Gênio absoluto. Desculpa. E passou batido. Bravo. Caralho, absurdo. Vagabundo da nó e pingo d'água. Lê e relê. Por gentileiro. Vê se isso mesmo que você falou. A bici está legal. Caralho, bem demais. Está vendo? Ó, isso aí, isso é mais que gemidão. É mais. Desce o gemidão? Desce ou vai no set? Eu só acho que mais do que o semi-conhecido. É. Eu acho que mais do que o semi-conhecido. Gente, semi-conhecido. Isso é horrível. Pior que ele é essa aí, eu vou concordar. Porque é um conhecido. A girambola do grupo, filho. Próximo. O cartão não autorizado. Você foi comprar, crédito. Pum, não autorizado. E aí tem o agravante. Se você não tiver um outro método de pagamento. Pronto. Você vai ter que deixar lá. Valeu, beleza. Valeu, beleza. Eu passo aí depois. É hora de fila no supermercado. E você não vota nunca mais nesse supermercado, né? É ruim. É ruim. É ruim. Eu achei que ia botar o meme do Sormani. Não era do Sormani? É do Pascoal. Ah, é. Do Sormani. Não autorizado. Do Corinthians na Comebal, né? Zoando o Corinthians. Não autorizado. Não autorizado. Cara... É, eu acho que é sete, mano. Eu ainda prefiro acontecer isso do que todos os outros ali. Com certeza. Mas será que eu prefiro o Gemidão do que o não autorizado? Pô, o não autorizado você tem com uma cara de bunda, né? Ah, então só o Gemidão bota isso no 6. Pode ser. Não, o não autorizado... O que é pior? O Gemidão ou o não autorizado? Eu acho que o Gemidão é... Acho que o não autorizado é pior. Eu acho o Gemidão é pior. Gemidão e coisas do tipo de... Ah, cara, eu acho que é pior, VCR. Tem que deixar de comprar lá. Gemidão ou o não autorizado? Ah, então. Tá empate aqui, certezas e... Gemidão acontece, eu acho, velho. O cara... Mas isso também, pô. É, o cara não se ligou, não checou o saldo do cartão. Eu fico até um pouco empadecido pelo cara. Tipo assim, puta, o cara... Não tem dinheiro, mano. Às vezes o cartão é compartilhado com a mulher, a mulher gastou e ele não sabia, ou é compartilhado com o marido, aí o marido gastou, a mulher foi lá passar, não sabia que já tinha feito uma compra grande. Eu acho que é quase triste também. Tá bom, tá bom. Eu também acho. Esse no... Então vai pra onde? Vai pra cinco? Cinco. Cinco, peguei. Tá bom, fechou. Próximo. Cinco ao pro não autorizado. Vamos lá. Próximo. Esse eu acho zoado também, mas... Hum, ser pego na mentira. Ahá! É duro. É duro. E aí tu vai numa bifurcação, né? Dobra a aposta? É. Ou... É, os certezas no caso do itupir o vaso, ele dobra a aposta. Ele dobra a aposta. É, dobra a aposta. Cara, se eu tô falando alguma coisa e não conseguem provar que é mentira, é verdade. Tipo as estatísticas que você traz no data certezas. É. Conseguem. Então nada te... Tu deixa a desconfiança no... É, minha palavra contra o do resto. Mantenha o personagem. Dobra a aposta. Entendi. Mantenha a personagem. Mas nesse caso, você é pego, né? Não tem saída. É, nesse caso, você tá bem figurado e acabou. Você tá mentindo. Você perdeu. Perdi. É, eu falo... Dá pra você botar, por exemplo, no maior... No maior de todos, mulher pegou teu celular e... Fudeu. Pegou um bagulho lá que você tava fazendo merda. Você tá pego na mentira. Já era. Já era. Não, mas aí é horrível. É, eu acho que é mais triste do que... Não, eu tô falando de um caso, tipo assim... Tipo assim... Pô, moleque, tava com o Wallace ontem, e aí, meu irmão, a gente encontrou um... Sei lá, irmão. Uma pessoa famosa na rua. Aí o VCR fala... Pô, que legal. Chegou o Wallace. Cara, isso não aconteceu. Não, tipo assim... Não. Você tá na redação... Alô? Ô, Lucha! E aí, beleza? E o Lucha Book tá dando a entrevista ao vivo. É, imagina. É desesperado, pô. Aconteceu isso? Não sei, tô dando um exemplo. Pode ter sido o mesmo personagem que já foi supracitado. Hipotético. Mais de seis vezes nesse programa. Ou não. Entendeu? Tô aqui falando... Peraí, peraí. Tô falando com o Lucha aqui. Tô apurando. E aí, qual foi a reação? E aí, tá? E o cara tá... Não foi com a gente. Não sei. Ninguém tava presente. Não, eu não tô falando de nenhuma pessoa real. Desse suporte da pessoa. É. Meu, pai. Ninguém tava presente. Cara, você pega na minha... É... Mas eu acho que ainda é mais tranquilo do que... Entupir vaso. Ah, é mais tranquilo. Mas eu acho pior do que cair, público. Ou, por exemplo, você dizer que pegou alguém... Não, você acha mais constrangedor? Eu acho. Ou você dizer que pegou alguém e as pessoas souberem que não pegou? E alguém, assim, muito... Vou dizer assim, uma Kelly Key da vida. Falar que pegou a Kelly Key. É. É. Tem gente que eu conheço, que também já fez. Que, pô, assim, não tem condição, sabe? É, perfeito. Né? Porque tem que ser veracímil também o negócio, né? Daí você não tem como pegar a pessoa na mentira. Não, eu só olhei pra ela. Não. Já peguei. Olhou pra ela e falou, peguei, vou ter uma mentira. Não, mas então. Mas a menos que a Kelly Key esteja do seu lado pra negar, você não tem como pegar pra gerar pra gerar o constrangimento. É o desmascarado, né? Ali é, você ter falado uma coisa e ser outra. E aí você ter... Não, não é isso, não. Não tem negócio. Que personagem estende. É, é. Eu acho que... Cara, é bem constrangedor, mas eu acho menos do que outras coisas aí. Não, também não. Tu pre... É porque depende da mentira também, né? Se for um bagulho idiotinho assim... É, é. Ou tipo aquele maluco que trabalha com a gente ainda, que inventou durante um mês e meio que ele tinha virado síndico do prédio. É, então, eu já falei, pô. Porque sim. Ele só inventou isso, mano. Não, mas aí é mentira recreativa. Essa é muito boa, né? É, foi o Rodrigo Belo, já falei aqui. Ah, é verdade. Ele mentiu durante um mês que ele era síndico do prédio. O cara era piroca, era cabeça, louco. Mandava foto. Fez sacanagem, pô. Era doido, pessoa louca, pessoa maluca. A verdade é essa. Aí ele mandava foto de quem? Mandava foto da reunião, pô. Mata da reunião, né? E aí a gente foi sem falar com outros amigos pra falar com a irmã do áudio lá falando que foi na reunião. Pô, fui na reunião, mano. O cara tá falando de verdade. Isso é muito foda. Durante um mês e meio. A truco de ato, não tinha nada. Tudo mentido. Muito foda. Muito foda. Muito foda. Muito goma. Não dá, não dá, não dá. Ele é perigoso, velho. O Dalo é perigoso demais, velho. Ele é perigoso. Ai, mantenha a distância, mantenha a distância. Caiu, mano. Oito? Sete? Sete. Sete. Sete, sete, sete. Esporro em público é muito ruim também, velho. É, é. Muito ruim. Muito, muito. Às vezes, o esporro em público poderia até ser tipo o esporro do chefe no meio de todo mundo, né? É, pode. É muito ruim, né? Nossa, horrível. Muito ruim. Chefe gritando no meio da redação, no meio do escritório, na frente de todo mundo. Nossa, muito ruim. É, é. É verdade. Próximo. Ser pego no ato ou pegar alguém no ato. Mas que ato? Transando. No ato, transando. É, meu amigo. Se a pessoa tiver o fetiche de ser observada, pra ela tá tudo bem. Não é pego, né? Não é pego, né? Cara, na moral, isso aí deve ser... Mas vamos lá. Em quais condições alguém pode ser pego? Quem vai te pegar? Por exemplo, você é um adolescente e não tá namorando. Tá namorando, tá transando com a sua namorada e chegando hoje. Ou é pai ou é filho. Ou é pai ou é filho, né? Ou é pai ou é família ou é familiar. Se o filho abrir a porta de madrugada. Não, pô. Se você namora com alguém que mora com outra pessoa. Ah, tá. Sim, o colega de quarta. Mas eu vou ter gente trans na rua, pô. Ou se você tá fazendo um negócio, tipo assim, fora de casa, sei lá, um bagulho meio... E alguém vê... Com risco ali, uma escada de prédio. E aí, acontece. Escada de prédio. Escada de prédio. Escada de prédio, é... Pô, já passei por isso, é desesperador. É ruim. Nunca fui pego, mano. Já... Eu também nunca fui. Cara, já passei por uma vez, quando eu era mais novo, de detalhe, assim. Detalhe, detalhe, detalhe. Mas deu de boa. Já é familiar, assim. Horrível, horrível. Mas você foi pego? Fui pego. Ou você pegou alguém? Caralho, doido. Horrível, tenebroso. Mas, meu irmão, fazer o quê? Cara, tem um negócio... Eu acho que familiar é até menos pior, sabia? Agora tem um negócio. Aí nós estamos falando de ser pego no ato ou de pegar alguém no ato, certo? Não deve ter nada pior do que você pegar os seus pais. Ah, deve ser horrível. É, deve ser horrível. E pior se for padrasto, hein? E ser padrasto com a tua mãe ainda... Se for os seus avós... Você já imaginou essa cena? Não, meu avô não. É, eu acho que... Você pegar os seus avós... Eu parto do princípio que nunca transou na vida. Minha avó, não. Tenho certeza que não. Cara, isso deve ser... É, porque os seus pais, sem querer, te pegarem no ato... Irmão, esse cara limpou tua bunda, tá ligado? É, do jogo, né? É triste, mas foi mal. O contrário é o que a natureza não manda, pô. Caramba, nós estamos falando de quatro homens, né? É, o pior é pra morar ou pro gênero. Imagina uma menina, 15 anos de idade, o pai abre a porta do quarto, ela tá transando com o namorado. Não, horrível. Não é tão fácil assim, não. Não é pra nós. Às vezes, até numa construção de mundo, o pai fala assim, aê, comedor, tá comendo gente. Não, horrível, mas eu acho que qualquer ser humano vê o pai e a mãe transando, horrores. Nossa Senhora, Nossa Senhora. Deus me livre. Não deve ser horrível. Não, Deus me livre. Mas isso aí tá pra meia-nove. É, moleque, esse é o momento de ser o mais íntimo e vulnerável do mundo, pô. Então, é o que a gente tá falando, vai ter que cair em público. Cair em público já caiu, porque eu acho que é entre entupir o vaso e cair em público e o filho cair. Mas aí tem que cair alguém da oito também. É, tem que cair alguém da oito. Eu cairia o mais dezoito. Mais dezoito. Na cena de filme, com certeza. Então, beleza. Cair em público pra oito e o pego no ato na nove. Próximo. Quebrar algo em público. Você tá numa loja, esbarra numa garrafa. Pô, é horroroso. Ou na casa, tipo assim, de amigo. Meu Deus do céu. Na casa de amigo é pior do que em loja. O vaso da mãe do amigo. Meu Deus do céu. Nossa, é. É muito horrível. Ainda mais se for um item muito valioso do ponto de vista afetivo, né? Ou afetivo ou dinheiro também. Dependendo da tua vida financeira. Eu já quebrei e tive, tinha, sei lá, sete anos e chorei. Horroro, horrores, assim. Quebrei. Ficou assim, prato. Horrível, pô. Cara, eu lembro quando eu era um moleque que tava na casa, um dos meus melhores amigos, o Eduardo. Tinha acabado de chegar a geladeira nova e tinha aquele negócio de dispenser de água. Sabe? Porque antigamente não tinha essas paradas. Geladeira não tinha dispenser de água. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Aí, beleza. Pegou no primeiro dia, ele me ensinou. No segundo dia eu fui tentar fazer. Quebrou, quebrou não, né? Soltou o negócio que você aperta, o botãozinho que você aperta. Cara, foi um dia mais desesperador. O que eu faço? Caralho, vai tentando colocar e tal. Aí ele apareceu e me ajudou. Mas até eu conseguir colocar o negócio do lugar, eu falei, cara, fodeu. Não, não, não. Só desencaixou. Eu trouxe a vatura arrebentada. Não, eu dei sorte que só tinha desencaixado mesmo. Mas só veio o tamanho do constrangimento. O brinquedo do amigo. Ficou, brinca aí, o brinquedo novo. Caraca. Desculpa, desculpa. Outra vez que é horrível, moleque. Você tá na cara de alguém sem querer pisar na pata do cachorro. É. Que isso, Jesus. Um amigo meu fez uma dessa que ficou constrante de adorar se eu levei ele pra almoçar lá em casa. E aí eu acho que na casa dele o arroz era bem aquele arroz, unidos venceremos. Aí na minha casa o arroz soltinho lá, ele pegou a porra da bacia. E aí como na casa dele o arroz era... Ele deu aquela virada. E veio tudo. Caiu todo o arroz na mesa, mano. Um constrangimento. Ele não sabia onde meter a cara. Aí minha mãe, não liga não, tem mais aqui. Ele não sei o que, ele foi embora. Coitado, coitado. Cara, isso aí é... Que é foda, né? Porque a gente virou assim achando que era... Mas acho que hoje em dia... Aquele mar de arroz na mesa. Sendo adulto é mais tranquilo isso aí. Aí você paga, mano. Você quebrou alguma coisa em algum lugar. Hoje você paga. Quer jogar na cinco? Eu acho até menos. Pode ser, então. Acho até menos. Menos? Três? Eu acho que era dois ou três. Três. Três? Três, pode ser. Tá bom. Próximo. Tá de quantos meses? Pô, aí... Nossa. Já teve gente numa TV aleatória que minutos antes de entrar, falar com uma outra pessoa, falou... Eu quase perguntei de quantos meses estava no ar. Só que a pessoa não estava grave. Cara, porque a pessoa... É muito constrangedor. Não é possível. Ela ia fazer ao vivo. Não é possível. Alguém ajudou e ela ia fazer ao vivo. É muito constrangedor. Meu Deus do céu. Não, tem várias... Tem muita variação disso aí. Imagina. Eu já... Eu já cometi esse. Nossa. A senhora quer sentar? Assento de grávida no ônibus? Não, não estou grávida. Puta que... Que situação, meu Deus do céu. Que que é isso, meu irmão? É, mano. Então, eu acho que esse é um dos piores. É bem ruim. Pra mim é... Ou segura pro 10. É bem ruim. É, eu acho que não segura pro 10. Pô, mano. Se for alguém, mínimo a gente... Tipo assim, semi... Se você conhece a pessoa... Se eu não tenho uma sugestão. Cai os dois, dá seis e como o VSR gosta, empurra tudo. Tá bom, tá bom. Pode ser? E ao contrário? Do 7 e 8, no caso. Não. Ah, até o 9 também, não? Não, pô. Esse é mais do que... Mas vai jogar ele na 8, é isso? Eu prefiro cometer essa garfa do que entupir o vaso na casa de alguém. Eu acho que é 8. Tá bom. É, também acho. Mas já é muito ruim essa garfa. Mas imagina você fazer o contrário. Tipo assim, tu sabe que a pessoa tá grávida. Fala assim, e aí, nasce quando? A pessoa perdeu, mano. Também deve ser bizarra essa parada. É, mas aí... Tipo assim, você sabe que a pessoa tá grávida. Não vê ela há dois, três meses. E aí, como é que tá a gravidez? Tá, mas aí você vai ter... Talvez você tenha um sinal aparente de que ela não tá... Ah, mas aí é só triste também, eu acho. Não é tão constrangedor assim. É porque mexe muito com você, que se sente um bosta de... E principalmente com a pessoa, né? Com autoestima, de com... Cara, por quê? Se olhar no espelho e não se sentir bem, ainda houve um negócio desse, arrebentou com a pessoa. Meu Jesus Cristo. Nossa Senhora. Nossa. É, porque tem variações dessas, entre aspas, dessas intromissões que tem do tipo... Ah, e aí, vai ter filho quando? Ah, não, a gente é estéreo. Porra. Entendeu? Entendeu? Uma coisa assim, né? O que acontece... Fala, não, a gente não pode ter filho. O que acontece comigo, só que eu não fico constrangido, mas eu acho até engraçado, me perguntam com uma certa frequência, tanto por e-mail, quanto na vida real, quando que eu fiz meu implante de cabelo, pô. Juro por Deus. Tá desacaralho. Porque parece que eu tô... Tá desacaralho. Irmão, eu recebo... Sei lá, a cada dois meses eu recebo uma proposta de público. Ah, meu Deus. Pra fazer ou produto de calvície, ou implante, pra eu falar como é que foi meu implante. Irado. Irado. Eu me sinto bem, né? Porque eu não tenho, mas... Bom pra caralho. Mas é normal. Ou alguém fala, pô, tu fez aonde? Na rua, assim, quando eu não fiz, mano. A pessoa quer morrer, né? Última, hein? Tomar um fora. Ah. Tomar um fora não é na família do ficar no vácuo, que a gente até derrubou? Eu acho que... Tomar um fora é o quê? Você tá na night, vai dar uma entrada na mulher e toma um todo. Nossa, normalzaço. É normalzaço? Eu acho também. Ah, acho que é o zero. Então, numa festa, bota no zero, que já facilita a nossa vida, hein? Bom, acho que é o zero. Não é? Eu acho que é o solteiro tomava pra casa com 15 toques noites. Até porque, até porque, pra quem, é, acho que nós quatro serve, pra quem nós quatro que não é provido de muita beleza, em algum momento, você ia pelo, pela, como se fosse pescar com rede, né? Você começava a tentar vários, uma você ia se derrubar. Então, você, é, exatamente, você tentava uns 20 pra conseguir ser bem sem de nenhuma. E aí, nisso, eu tomava 19 foras. 20 e todos e 30. É, exatamente. Boa média. Tu chegava e falava assim, eu vou tomar 19 foras pra conseguir um. Aí, beleza. O cartel é amplamente negativo. Você não vai pro MMA nunca, né? É, amplamente. Acho que é isso. Nós temos uma menção honrosa a fazer antes da definição do 10, tá? Que é vestiário, todo mundo, aquele constrangimento de um olhar pro... Sacola pra fora. Sacolas para fora, entendeu? Pontes armadas e desarmadas. Você não tem uma história dessa de Orlando, que você uma vez falou? Ah, pô, pós-jogo das estrelas, né, lá em Orlando, me colocaram pra jogar. Só que, irmão, no mundo dos jogadores, todo mundo é nada, né? Ficar pelado na frente dos caras, nada. Dentro do vestiário já. Meu irmão, vários jogadores, vagabundo com Copa do Mundo, vários jogadores estrelados. Vestiário, todo mundo pelado, pô. E eu, tipo assim, não posso me gabar, de tamanho. E na minha é frio, meu irmão, condicionado, meu irmão. Só que, meu irmão, vários jogadores, pô. Cafu, Jefferson, Amaury, Falcão. Falei, caralho. Mas eu vou lá. Aí, também, peito aberto. Bora, bora. Piroga pra fora e vambora. A pior coisa que você tem ali é falar, não, vou ficar com a minha tanguinha aqui. Vou de surga, esquece. Joga o jogo. Vambora. Ah, eu sou volta redonda, mas eu jogo o jogo. Eu saio pro jogo. É cada um com as armas que tem. Exatamente. Isso é constrangedor. Vai dar pra subir gente na nota 7 ali, hein? Quer? Antes de ver o 10? Quer subir alguém? Dá pra cair em público e mensagem, não? Cara, eu acho que tá bom assim porque eu ia subir até o outro. Mensagem, pessoa errada. Então, sobe esse, pô. E o cair em público também. Ah, tá, entendi. E aí, eu e Jorge queríamos o cair em público maior. Sobe os dois, pô. Perfeito. Boa. Pode ser. Boa. Ficou bom. E o 10? Ficar sem papel ou exalar odores? Eu vou começar com o VSR e ele vai escolher primeiro. Cada um escolhe o seu 10. Cara, é porque o do outro, do Fede... Cara, se tu considerar você sendo avisado... É difícil, cara. É difícil. É difícil. Ó, eu vou falar o meu 10. Você já tá firme? Eu tô firme. Então vai. Eu acho que não existe constrangimento maior no mundo do que você acabar de fazer cocô e não ter saída. E você ou precisar abrir a porta no seu momento mais vulnerável da vida, ou você ligar pra alguém, ou você gritar me dar papel. Eu acho que é o máximo que o ser humano consegue produzir de constrangimento. Eu acho que é esse. Esse, assim, não existe nada parecido. É que a gente fez o exercício do ambiente de trabalho, mas, por exemplo, quando você for conhecer os seus sogros... Acabou. Acabou. Não, se eu vou conhecer meus sogros, me dá papel. Porra. Acabou, pô. Acabou, pô. Acabou. Eu vou ter que terminar. É, é duro mesmo. É horrível. Não, tanto que você acaba criando mecanismos de sempre que você entrar no banheiro verificar seu papel. Hoje em dia... Faça isso sempre. Exatamente. Eu nunca passei por isso. Mas, assim, eu só... É que às vezes não dá tempo. Dependendo do teu nível de desespero... Ou às vezes tu esquece. Às vezes você esquece. Às vezes você já chega e o negócio tá... Não, mas, por exemplo, na remunerada, que é a tal da cagada remunerada, que é na empresa sempre, chegou, tem papel? Mãozinha. Bota a mãozinha pra ver se tem papel e foi. É bem... Não, pra mim é o pior. É pra mim o 10. Esse tem um voto já. É o meu 10. E aí, VSR? E aí, seu Wallace? Alguém vai no Exalaro 2? Cara, o cenário que a gente montou, acho que foi certeza que contou. Caralho, eu... Alugou um triplex na minha cabeça. Qual? Do que você tem que levantar... Foi você que contou. Tem que levantar, quando você abre a porta, tem alguém entrando. E aí, alguém chega e tu tá com a calça guiada. Alugou um triplex, vamos com isso aí. Um XP, né? Vamos com isso aí. Ficar sem papel. Tem que ficar igual... Tô mandando um abandono. Ele deu um pênalti aqui. Com as calças no joelho. Com as calças no joelho. Mas beleza. Aí chega o Christian, vai dar um pênalti. Tu tá lá. Tá bom. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo? Três votos, então, pra ficar sem papel? Tá bom. Até porque feder, uma vez na vida ou outra na morte, vai acontecer com todo mundo. O foda é você feder sempre. É, mas aí depois do feedback. Se você ficar com o papel uma vez na vida, já fodeu. Eu acho que esse aí é o caso do cara crônico, entendeu? É, do cara crônico. Mas se você toma esse feedback, tua vida mudou. Porque você vai resolver. É, tu vai ter que fazer alguma coisa. Se alguém te vir com a bunda suja, irmão... Ou se é negócio de bafo, é alguma coisa de refluxo que alguém vai ter que fazer um trabalho. É, para dar o gasto. Vai resolver. Difícil. Pô, passando mal, irmão. É, desespero. Desespero. Bem constrangedor. Uma hora e vinte, hein? Foi bom, hein? Tá bom. Não esquece de dar like e de sugerir temas. A gente adora ter gente de temas. Dê like sem constrangimento. É isso aí. Sugira temas também nos comentários. Tchau. Valeu. Valeu.